Música Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês leram aí no título eu trouxe top melhores máscaras que dão mais brilho que dá aquele efeito de cabelo espelhado, aquele brilho mesmo que fica super bonito, tá? Então vocês sempre estão pedindo esse tipo de top e hoje eu trouxe pra vocês top melhores doadoras de brilho, tá bom? Então se você quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo Bom galera, antes de começar eu quero te convidar a você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, se inscreva clicando aqui embaixo no botão em vermelho inscrito, inscrever-se, clique nele, já clica também no sininho pra você receber as notificações do seu celular sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Então sim, bora lá para as máscaras Primeiro eu quero falar pra vocês, sem dúvida nenhuma dessa máscara aqui é a Sete Olhos da Weed Care uma máscara super nutritiva, a minha estourou a tampa ela até ressecou um pouco por cima por conta disso mas essa máscara é um escândalo, um escândalo de brilho que ela dá no cabelo ela é totalmente liberada para no, low pool, tá? ela tem 100% de ativos vegetais então ela tem óleo de semente de uva, moringa, óleo de macadamia, óleo de coco de abacate, de amêndoa doce e de girassol lembrando que ela é sem sulfato, sem parabéns, sem silicones, sem óleo mineral ela é totalmente liberada ela faz parte daquele cronograma capilar da Weed Care que é o cronograma de crescimento e fortalecimento eu até já fiz pra vocês aqui a resenha de todas elas fiz a resenha do cronograma completo eu vou deixar aqui no card pra vocês irem conferir depois que assistir esse vídeo, tá? então essa máscara aqui, por conter tantos óleos é óbvio que ela tem que dar uma mega nutrição, uma mega hidratação ó, ela é bem branquinha, bem emoliente é muito nutritiva, é um cronograma pra cabelo ressecado porque, gente, dá um resultado muito maravilhoso então outra máscara que eu também amei é essa aqui, a MAP da SAGE é uma máscara de ação profunda realmente ação profunda já vou falar aqui da cor pra vocês o cheiro é muito gostoso e ela é branquinha assim, ó o cheiro é maravilhoso ela diz que é uma máscara de ação profunda, tá? aqui ó, vem falando assim que é uma máscara de ação profunda que é repositor de nutrientes e recupera a elasticidade dos fios pra todas as variações de cabelos danificados, ressecados e porosos, tá? então ela é indicada pra esse tipo de cabelo aí danificado, ressecado, poroso e elástico, né? porque ela fala que recupera a elasticidade do fio o pH dela é de 4 a 5, tá? e, gente, ela é simplesmente muito, muito boa ela tem um tempo de ação de 3 minutos então dá pra você deixar aí lá no banho utilizar quando você tá na correria do dia a dia você consegue um tratamento potente muito brilhoso, muito macio eu sinto que ela dá aquela desmaiada no fio todas essas máscaras aqui a principal característica delas é que dá muito brilho e dá aquela sensação de desmaiar o fio de deixar o fio muito, muito macio não poderia deixar de fora a máscara de óleo de coco e biotina da VeganRé, essa daqui já tem resenha de todas essas máscaras aqui no canal, tá? então depois vocês podem procurar aí pra assistir eu vou deixar algumas aqui no card das que couber aqui vem falando o seguinte, ó que ela é uma reconstrução e nutrição para os cabelos frágios e com quebra a sua formulação é enriquecida com óleo de coco e a biotina que fortalece os cabelos fracos auxilia na prevenção da quebra estimula o crescimento, fortalece os frios rico em vitamina A, D e vitamina E que proporciona hidratação, reparação e proteção dos cabelos além de possuir propriedades anti-envelhecimento então é maravilhosa ela tem depantenol, filtro solar, vitamina A, E, F, biotina provitaminas B5 e B8 e o óleo de coco, tá? devolve água natural do cabelo e proporciona maciez aos fios é hidratante e super nutritiva ela dá aquela sensação de desmaio no fio a embalagem dela também é super linda ela tem também a progressiva que já tem resenha no canal progressiva da VeganRé então por isso que ela dá um resultado muito potente de brilho espelhado e muita maciez, tá? eu amo essa máscara mais uma que não posso deixar de falar é a Naturale da Naturale, a manteiga de bambu sim, ela é uma manteiga mas ela não é aquelas manteigas que tem textura de manteiga caseira não, ela é uma manteiga que ela é super levinha então ela não pesa no fio ela é riquíssima ela promete três vezes mais maciez e aqui ela é hidratante mas ela também é nutritiva e também é reconstrutora é três em um essa daqui é três em um a máscara da VeganRé de óleo de coco e biotina também é três em um se encaixa nas três etapas do cronograma capilar essas sete óleos ela é só nutritiva mesmo e hidratante hidratante e a da MAP ela também é super reconstrutora tá? essa daqui ó vou falar pra vocês o que ela tem ela tem o bambu né o extrato de bambu vitamina A, vitamina E, vitamina F biotina provitamina B5 e B8 e castanha da Índia tá gente? então diz que melhora a saúde do cabelo e prepara o cabelo pra receber qualquer tipo de progressiva essa daqui é uma máscara pós química tá? que você usa antes e depois das químicas e a última não menos importante entra ano e sai ano e eu não me desapego da Cresce Pêbola essa aqui eu repus há pouco tempo ó eu usei pouco o cheiro dela é bem gostoso lembra assim mato mesmo sabe? é um cheiro bem gostoso ela é um tratamento fitoterapêutico ela é branquinha essa daqui ela tem shampoo condicionador livin também e ela você pode usar desde a raiz que ela também acelera muito o crescimento capilar quando eu tava com o cabelo Chanel eu fiz o teste com toda a linha tá? e eu mostrei pra vocês antes e depois vocês puderam conferir que realmente ela faz o cabelo crescer bastante esse requisito de crescimento capilar eu essa daqui foi a melhor linha é a Cresce Pêbola da marca Boé é importado mas é muito bom e acelera muito no crescimento capilar é um tratamento fitoterapêutico totalmente totalmente liberado para noolopulco wash tá? tem extratos e ativos 100% naturais estimula no crescimento vem falando aqui que estimula no crescimento do cabelo ela humecta repara e suaviza e dá um brilho intenso e condiciona os fios gente é muito incrível essa máscara ela dá um resultado de hidratação e nutrição eu também gostei bastante da embalagem muito bonita e é muito muito bom o tratamento desse produto aqui dessa máscara eu vitalizo o cabelo devolve o brilho macia e sedosidade e dá aquele brilho incrível aquele brilho que eu amo todas essas são amorzinho pra mim por isso que é melhores por isso que é top melhores máscaras que dão brilho então quando eu quero aquele brilho espelhado no cabelo é só usar uma dessas aqui e já vou ter o resultado que eu tanto quero lembrando que já saiu top melhores progressivas do ano top melhores butox de alizamento que dão resultado de progressiva já saiu também top máscaras que deixam o cabelo mais liso que é ideal pra você usar quando tá com aquela raiz alta precisando retocar o alizamento tá bom então é isso espero muito que vocês tenham gostado virão outros tops aí vou trazer o top finalizadores tá vou trazer também top escalas low no pull que eu mais gostei desse ano e é isso então não esquece de se inscrever no canal de deixar aquele like no vídeo se você gostou dos tops e fala se já usou alguma dessas máscaras aí tá gente eu adorei cada máscara dessa você pode comprar que vai te dar um resultado muito incrível de brilho espelhado tá bom então é isso eu fico por aqui um beijo grande fiquem com Deus tchau tchau e até o próximo vídeo tchau